A empresa brasileira DESAER, fabricante dos aviões de transporte, a ATL-100, para uso civil e militar, anunciou que começará a construir sua planta industrial, no segundo trimestre deste ano, na cidade de Araxá, localizada a 366 quilômetros de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. A futura fábrica, ficará localizada na área operacional do aeroporto de Araxá, um terminal com pista moderna, e baixa densidade de tráfego, características que o tornam o aeroporto ideal, para atividades industriais, e testes de voo. O total do terreno, onde será construída a fábrica, tem uma área aproximada, de 278 mil metros quadrados. A produção inicial, será de 4 aeronaves por mês, e a previsão, é que a fábrica gere até 1.250 empregos, entre diretos, e indiretos. A DESAER, é formada por profissionais com forte trajetória no desenvolvimento aeronáutico, principalmente após passagem pela Embraer. Atualmente, a empresa está localizada no Incubaeiro, estrategicamente posicionada, dentro da Fundação Casimiro Montenegro Filho, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos, São Paulo.